Eu encontrei mais uma rainha. Geralmente na piscina aqui de casa fica cheio de bicho. E quando eu vi esse inseto, achei que fosse uma vespa. Mas quando olhei mais de perto, eu percebi que era uma formiga rainha. Que acredita ser do gênero dinoponera. Pelo seu tamanho e estrutura corporal. Daí já coloquei no patinho pra gente poder observar ela melhor. E ela é muito grande e bonita. Fiz um tubinho com água pra ela. E eu já tentei criar dessa espécie, mas nunca tive sucesso. Principalmente porque na época eu não criava tenebre. E não tinha muita informação a respeito delas. Mas agora eu estou confiante que eu consigo sim criar. E eu adoro formigas maiores, porque você consegue ver de pertinho todas as características delas. E essa rainha aqui estava bem brava. Então eu resolvi dar pra ela um pouco de comida. Porque de buchinho cheio a gente fica mais calma. E ela prontamente aceitou a larva. E eu consegui filmar ela lambendo o corpinho. Que é muito mais fácil ver em formigas bem maiores como essa. Não é o máximo ver ela podendo comer. E depois de deixar ela um pouco nesse tubo, eu resolvi colocar ela num lugar maior. Onde ela vai poder sair e caçar os alimentos pros filhotes dela. Antes de tudo isso, eu vi que a rainha colocou alguns ovos. Mas aparentemente ela comeu todos eles. Já que no dia seguinte não tinha mais nenhum. O que é minha pena, porém eu tenho muita fé de que isso pode dar certo.